Eu, é, o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Vai cavalgando, vem cavalgando, vai cavalgando, vem cavalgando, vai cavalgando, vem cavalgando, rebola garota que eu vou te empurrando Vai cavalgando, vem cavalgando, vai cavalgando, vem cavalgando, vai cavalgando, vem cavalgando, rebola garoto que eu vou te empurrando Vai cavalgando, vem cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando, vem cavalgando, rebola garoto que eu vou te empurrando Rebola, rebola garoto que eu vou te empurrando Vai cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando, tudo que eu vou te empurrando Vem cavalgando, vem cavalgando, vem cavalgando, vem cavalgando, rebola a garota que eu vou te empurrando Vem cavalgando, vem cavalgando, vem cavalgando, vem cavalgando, vem cavalgando, vem cavalgando Remballa, rebola, garoto, sigo pijai, te empurrar Remballa, rebola, garoto, nem chama toda e me vai te empurrar Fica abogando, vai cabogano, vai cabogando Fica abogando, vai cabogando, fica abogando Que eu digo pijai, te empurrar E não vai cabogando, vai cabogano Vai cabogando, vai, vai cabogando Vem cabogando, vem que até Esse é o DJ perigoso, o terror do mantra DJ Digo Beat, tá magalhão Vai cavalgando, vem cavalgando, rebola garota que eu vou te empurrando Vai cavalgando, vem cavalgando, rebola garota que eu vou te empurrando Vai cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando Rebola, rebola, garoto, sigo beat vai te empurrando Rebola, rebola, garoto, o bandracão te empurrando Vai cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando Vai cavalgando, sigo beat vai te empurrando Vai cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando, o bandracão te empurrando Boa! Não vai acabar com a coche com o peito da chimpurra Não vai acabar com o ganho, vai acabar com o ganho Vai, vai acabar com o ganho Vem acabar com o ganho Vem cota O que é isso? Tá, tá, tá? Porra!